A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota na noite desta quarta-feira sobre o vazamento de um diálogo entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nomeado ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Diz a nota, tendo em vista a divulgação pública de diálogo mantido entre a presidenta da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre esclarecer que 1. O ex-presidente Lula foi nomeado nesta quarta-feira ministro-chefe da Casa Civil em ato já publicado no diário oficial e publicamente anunciado em entrevista coletiva. 2. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para esta quinta-feira, às 10h, no Palácio do Planalto, em ato conjunto, quando vão tomar posse os novos ministros Eugênio Aragão, da Justiça, Mauro Lopes, da Secretaria de Aviação Civil, e Jacques Wagner, ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República. 3. Uma vez que o novo ministro Luiz Inácio Lula da Silva não sabia ainda se compareceria à cerimônia de posse coletiva, a presidenta da República encaminhou para sua assinatura o devido termo de posse. Este só seria utilizado caso confirmada a ausência do ministro. 4. Assim, em que pese o teor republicano da conversa, repudia com veemência a sua divulgação que afronta direitos e garantias da Presidência da República. 5. Todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis serão adotadas para a reparação da flagrante violação da lei e da Constituição da República cometida pelo juiz autor do vazamento. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.